Oi pessoal, hoje é dia de mais um tubinho chique, só que esse tem um detalhe bacana, na cava, a cava faz um quadrado bonito assim ó, bem diferente, eu ainda não ensinei essa cava, nem nenhuma blusa eu fiz, pelo menos que eu tô me lembrando eu não fiz, tá? Então eu vou ensinar pra vocês essa cava, o tubinho tem um zíper nas costas, um abotonamento, ele é muito bonito, você pode, se você quiser fazer ele longo, com fenda na lateral, pode fazer também, eu interpretei ele curto porque eu foquei na cava, pra você aprender a fazer essa cava, tá bom? Então, quero deixar um beijo grande pra minha torcida maravilhosa, tá quase chegando o dia de eu fazer o pet scan, eu quero pedir pra vocês continuarem orando por mim, quero agradecer você que é um colaborador do clube do Pix, doando um real por cada vídeo que você gostar, porque você nos ajuda, ajuda a equipe, ajuda no meu tratamento, ajuda a minha vida, e agradecer todos os comentários maravilhosos que vocês têm me mandado, meu coraçãozinho fica muito feliz cada vez que a gente lê, tá? E hoje é um ensinamento especial pra você, que é iniciante, que não gosta de coisa difícil, então vamos lá, tá na hora! Esse aqui é muito fácil de fazer e é, meu Deus, gente, que vestido elegante esse aqui, ó! Vamos começar pela elegância do decote bem próximo do pescoço, tá? Porque isso fica muito bonitinho. Pra gente fazer isso, a gente tem que colocar lá nas costas, a gente tem que colocar um botãozinho, tá? Aí nós vamos descer um recorte aqui, cinturando, desenhando o corpo, ó, tá? Ele vem aqui, desenhando o corpo, e aqui uma cava que ela faz uma seta, eu chamo de cava quadrada, tá? E o resto aqui é um tubinho curto com uma cava quadrada. Eu vou fazer a cava quadrada frente e costas, tá? É isso aqui. A gente vai fazer uma limpeza nesse vestido, até aqui abaixo do busto, tá? Porque é pra já dar acabamento aqui, já dar acabamento aqui no decote, tudo e nas costas também. E é isso, ele não tem mistério nenhum, tá? E lindo, né, gente? Muito bonito! Tô tendo vestidinhos facinhos de fazer aqui, pra vocês que andaram falando comigo assim, Ah, eu sou iniciante, tem coisa muito complicada, então tô numa sequência mais fácil pra vocês poderem pegar. Nós vamos usar a base de vestido, com a altura até o joelho, essa altura que eu tô aqui, ó, eu posso fazer uma bainha de até 4 centímetros, que ele fica bom, tá? Então você mede em você a altura que você quer o vestido, coloca mais 4 centímetros e usa essa altura, tá? Eu vou usar a altura da minha base, que a minha base vai até a rótula do joelho, então eu dobro 4 e ele fica bom, tá? Copia todas as pences, nós vamos usar todas elas, ó, certo? Então vamos lá, nessa coisa facílima, mais fácil do mundo aqui, ó. Nós vamos pegar essa pence aqui, ó, pence da frente, lembra que quando a gente faz a pence aqui, ó, todo sujo de caneta, a gente desloca a pence mais ou menos uns 2 centímetros, 2 centímetros e meio? Então, a gente vai começar deslocando essa pence 2 centímetros, tá vendo ali, ó? Então o que você vai fazer? Como eu quero deslocar a pence inteira 2 centímetros, eu vou pegar e vou medir aqui, ó, 2 centímetros, vou medir aqui 2 centímetros, e vou colocar a reta da minha base aqui nesses pontos que estão deslocados ali, ó, de 2 centímetros. Por que eu vou fazer isso? Porque isso me facilita pra eu carregar a pence toda de uma vez. Agora eu vou marcar em vermelho aqui, ó, tá? Isso aqui já é a interpretação do modelo, tá? Ó, marquei em vermelho e vou fazer em vermelho pra você poder ver o que eu tô fazendo. Deslocando, fiz a nova pence deslocando levemente, deslocando 2 centímetros a pence. Então, essa aqui que é pretinha aqui, que tá escrita aqui em preto, em caneta preta, a gente não vai usar, tá? Então o primeiro passo é você deslocar a pence 2 centímetros. A gente vai usar essa pence aqui, tá? Então vamos continuar com essa pence desenhada, a gente vai usar. Agora, nas costas, a gente vai fazer a mesma operação. Nós vamos deslocar 2 centímetros. Se a gente não fizer isso, sabe o que que acontece? Essa cava aqui, ó, tá vendo? Se eu deixar ele muito aqui assim, passando muito em cima do mamilo, essa cava fica muito pra cá, muito cavada, tá? Então eu desloco 2 centímetros, porque é o que eu desloco da minha pence, da ponta da minha pence quando eu tô interpretando qualquer peça. Ó, eu vou pegar aqui, vou fazer a mesma coisa, marquei 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, desloquei e vou marcar a minha nova pence. E vou fazer mais uma coisinha com ela. Além de eu deslocá-la pra lá 2, eu vou subi-la aqui 3. Então agora, ó, eu tenho uma nova pence deslocada. Também não vou usar essa que tá riscada em preto, tá? Terminei ela mais cedo um pouquinho, assim, mais alta. Por que que eu terminei ela mais alta? Pra no senta e levanta, a gente ter bastante, assim, o pano não ficar desfiando, porque se o pano for um pouquinho sensível e desfiar, você sentar e levantar, ele vai começar a esgaçar aqui no quadril, tá? Então o primeiro passo que a gente já fez foi deslocar a pence 2 centímetros pro lado da lateral. Desloquei a pence 2 centímetros nas costas também e suspendi essa pence aqui um pouquinho pra poder dar uma folguinha aqui de costura. Quanto que eu subi aqui? Só pra gente lembrar, 3 centímetros, tá? Agora, a gente vai folgar, vai dar uma vestibilidade nesse vestido aqui de meio centímetro. Gente, é meio centímetro, tá? Porque senão ele vai ficar muito grande. Então vamos lá, ó, você faz a mesma coisa, marca meio ali e marca meio aqui embaixo. Pega a lateral do seu vestido, olha como tudo é muito prático, cadê a frente, ó? A lateral do seu vestido aqui tá aqui, não tá? Aí você arrasta ali no meio e no meio, tá vendo? Eu vou fazer um novo risco que você vai entender, ó. Olha lá, ó, eu dei uma vestibilidade de meio centímetro. É pouquinho, é pouquinho, mas é suficiente, tá, gente? Porque senão ele vai ficar muito largo, ele vai perder o negócio do tubinho dele. Porque ele é um tubinho, mas ele não é aquele tubinho colado, aquele tubinho arrochado, não. Ele é um tubinho bem próximo do corpo, bem desenhado. Ó, joguei ali também, encontrei ali com a minha marcação de meio, de meio e fiz uma nova lateral. Então, esse pedacinho que eu tô soltando aqui, esse pedacinho que eu tô soltando aqui, se você somar tudo, eu tenho um centímetro na frente e um centímetro atrás, que é meio de um lado e meio do outro. Então, eu já folguei ali dois centímetros. Dois centímetros a mais numa circunferência, a gente faz diferença, tá? Então, a gente vai usar a linha vermelha, não vamos usar a linha preta. Agora, nosso vestido tá praticamente pronto. Vamos lá, ó. O decotinho, ele é bem pertinho do pescoço, tá? Eu já tenho aqui um desenho do decote bem perto do pescoço. Se eu fizer por esse desenho que eu tenho aqui, e eu não der nada de costura, quando eu fizer o molde, o que vai acontecer? Quando eu costurar a peça, eu vou ter que tirar aqui um centímetro, não vou? Deixa eu ver quanto é que é um centímetro aqui, essa régua. É, um pouquinho mais que isso. Ó, eu vou perder um centímetro aqui, não vou? Então, ele vai descolar levemente do pescoço. Levemente. E vai ficar bonito, vai ficar alto conforme tá na foto ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o decote que está aqui, e vou usar o decote que está aqui, tá? Porque, e não vou dar pra costura. Aqui, eu vou até botar um zerinho encerrado assim, ó. Que é pra você saber que não vou dar pra costura. Só esse um centímetro que eu vou perder aqui, já é suficiente pra ele ficar bem parecido com esse decote aqui. Tá? Bem perto do pescoço. Agora, vamos ver aqui quanto que a gente vai deixar de ombro. Eu vou perder aqui umzinho de costura. Eu vou botar o meu ombro com cinco... Seis. Ó, tá? Vou botar meu ombro com seis. Então, eu deixei esse um de fora, medida aqui pra cá, seis. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Deixei um centímetro de costura de fora, medida aqui pra cá, seis. Então, esse vai ser o meu ombro. Tá marcado aqui em todos os dois. Agora, eu vou traçar aqui, ó, uma reta desse ombro até aqui, aonde vai ser a minha pence. Ó, tracei. E vou traçar uma reta daqui, do final da pence, até a barra do vestido. Esse traçado que eu fiz aqui, gente, vai ser o recorte do vestido, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui atrás, ó. Tracei dali até aqui e tracei daqui até a barra. Eu vou também usar pra fazer um recorte. Quando eu recortar, essa parte de dentro aqui, eu não vou usar, ó. Esse pedacinho de pano que tem aqui, ó, eu vou eliminar ele. Não vou precisar fazer a pence porque ele tá dentro de um recorte. Mas eu vou eliminar ele. O que que eu vou conseguir com isso? Eu vou cinturar o meu vestidinho. Que vai ficar lindo de morrer. Vou também fechar essa pence aqui, tá? E agora, o que que falta a gente fazer somente a gente fazer? A cava, né? Então, a cava, eu não vou fazer ela reta assim, que eu não sou doida, né, gente? Eu vou marcar aqui, ó. Entre o ombro e o mamilo aqui, tá dando 21. Eu vou marcar metade. 10,5. Ó, aí eu venho e traço uma reta encontrando com a curva aqui, ó. Então, ele vai dar essa curvinha e sobe pra cá. Aqui eu boto um piquezinho pra na hora que eu for costurar me ajudar, tá? Aqui atrás, deixa eu ver quanto é que deu aqui. 22. Metade de 22 é 11. 11 pras costas é muito alto, tá, gente? Vai ficar muito alto. Então, vamos usar aqui 14, olha. Atrás a gente pode fazer um pouquinho mais baixa. Ó, boto também um piquezinho aqui. Tá quase pronto. E agora, eu vou fazer a marcação da minha limpeza. Do mamilo pra baixo, eu marco entre 10 e 12 centímetros. Depende do tamanho do seu peito, tá? Se você tiver um peito grandão, marca 12, 13, tá? Marquei aqui. Agora, eu vou medir quanto que eu tenho de lateral aqui, já fechando essa pence. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho 2,5 até aqui onde começa a pence. Total deu 13,5. Aí, eu vou marcar aqui, ó. 13,5 e vou traçar uma reta aqui que vai ser minha limpeza. Aqui, ó. É a minha limpeza e aqui é a minha limpeza. É isso aqui que eu vou fazer. Vocês se lembram que a gente nunca pode deixar a cava ficar bobalhada, solta, abrindo, aparecendo sutiã, aparecendo o peito da pessoa? Então, o que a gente faz? A gente simula uma pencezinha aqui nessa cavinha com 2 centímetros, ó. E a gente vai dobrar esse pedacinho também. Está pronta a nossa informação do nosso molde. Agora, é só a gente abrir os pedacinhos. Eu falei que hoje ia ser rápido. Cândida Moraes de Recife, Pernambuco. Quero mandar um beijão pra você, Cândida. Ela me mandou tantas mensagens. Ela mandou tantos comentários. Comentou, comentou, comentou. Elogiou o nosso trabalho. Obrigada, tá, Cândida? Eu adoro quando a pessoa manda uma mensagem dizendo que gosta do meu trabalho. Porque significa que eu estou no caminho certo, né, gente? Que a gente está conseguindo fazer, cumprir a intenção do canal, que é ensinar a pessoa. E ensinar de uma forma legal, né? Porque prende atenção. O ensinamento não pode ser chato, maçante. Tem que ser um ensinamento que você entenda de uma linguagem simples. Olha, peguei a frente. Olha lá, ó, tá? Coloquei na dobra do papel. Estou aqui distraída falando, não estou explicando. E vou copiar aqui. Vou copiar o risco de dentro vermelho aqui. E o recorte até lá em cima. Vou copiar o decote até aqui, ó. Não perdendo a informação. Ó, copi o pique. E não vou perder a informação de que aqui eu não vou precisar dar pra costura, tá? Porque eu já vou usar o desenho de lá mesmo. Agora aqui eu já deixei pra bainha na minha informação. Vou deixar um centímetro de costura aqui. O ombro já tem pra costura. O decote já tem pra costura. Vou fazer o piquezinho de encaixe aqui, onde termina. Onde termina aquele meu... Aquela minha lateral termina aqui e acaba com a grata, tá? Então isso aqui é o centro frente. E agora eu vou fazer a lateral da frente. Deixa eu separar um do outro aqui pra facilitar um pouquinho a minha vida. Tem um pulinho do gato ali nas costas, tá? Agora eu vou fazer essa lateral aqui. Então olha só. Vamos separar ela aqui. Ó, até um certo ponto. Eu separei. Por que que eu separei? Essas pences, quando a gente tem recorte ali, a gente não precisa fazer essas pences, concorda? Então a gente pega e dobra essas pences. Ó, vamos dobrar uma aqui. Cola. E vou dobrar a outra. Ó, colei tudo, tá? Vocês entenderam, gente? Acho que é pra lateral não ter pence. Não tem necessidade dessa lateral ter pence. Porque a gente pode dobrar e fazer ela já com esse formatozinho já dobradinho assim, ó. Agora você fixa ela aqui e copia ela exatamente como ela ficou, ó. Agora eu vou copiar pela linha vermelha de fora, né? Porque eu copiei o do meio por aqui. Então, se eu copio por aqui, tô eliminando esse tecido aqui. Deixa eu copiar a cava. A lateralzinha que eu já folguei muito pouquinho. Que é só pra dar uma vestibilidadezinha mesmo. E a nossa barrinha. Ok, ó. Olha que bonitinho. Dou pra costura aqui na cava. Dou pra costura aqui, ó. Onde eu vou pregar na frente. Tem que dar pra costura, tá, gente? Não pode esquecer, hein? Senão a peça vai apertar no corpo. Na barra não preciso. Na lateral não preciso, porque na base já tem. Se você quer fazer o nosso curso e aprender a ser modelista com a gente, você vai lá na minha playlist de bases de tudo. Faz a sua base de calça. Faz a sua base de blusa. Faz a sua base de vestido. Porque tudo parte da base. O método é muito simples, tá, gente? Ó. Aqui vai ficar o fio. Aqui vai ficar o fio. Centro-frente. Lateral da frente. Agora vamos pegar as costas. Depois eu vou fazer as limpezas. Eu vou fazer todas juntas, tá? Vou aproveitar esse papel aqui, ó. Que tá aqui. Pra pegar esse pedaço de papel. E vou fazer a lateral das costas, porque ele cabe. Eu acho que o centro-costas fica curto aqui. Ah, não. Até que dá, ó. Vou fazer o centro-costas aqui nesse papel, tá? Então, centro-costas. O decote conforme ele é. Copio. Aqui o centro-costas. O fio, aonde é o recorte das costas. Parte interna aqui da pence, tá bom? A minha barra na altura que eu já defini. O ombro. Ah, o piquezinho aqui, ó. Onde vai terminar a lateral. E agora, vamos ter uma conversinha sobre essa parte aqui, tá? Como o nosso vestido é um tubinho. E esse tecido que a gente vê aqui é um tecido firme. Não é um tecido com elastano. A gente vai precisar botar um zíper aqui. E pra cabeça passar, a gente vai precisar colocar um botãozinho, tá? Então, aqui, ó. A gente vai botar um piquezinho. Porque a gente vai botar uma azelha pra botar. Nesse pique pra baixo, você vai medir aqui, mais ou menos. Vamos botar aqui, ó. Doze centímetros. Tá? Doze centímetros. A gente vai deixar uma fenda aqui. E daqui desses doze pra baixo, a gente vai colocar um zíper. Vamos colocar um zíper grande. Um zíper de uns quarenta centímetros, tá? Porque o quarenta, ó. Olha aqui onde está a cinturinha dela, ó. O quarenta passa da cintura. Então, nós vamos colocar um zíper aqui de quarenta. Eu vou até escrever, ó. Zíper quarenta centímetros. E nós vamos ter que deixar aqui pra costura. Pra gente poder emendar as costas. Ela vai ter que ser aberta aqui. Não podemos fazer as costas igual tá a frente aqui, ó. Dobradinha assim, tá? Porque a gente vai ter que botar um zíper ali dentro. Só esse detalhe mesmo que eu queria falar com vocês, ó. Ombro não preciso deixar pra costura. Decote também não. Agora aqui, a parte central das costas. Deixo um centímetro de costura. Pra gente poder fechar. Pregar o zíper. Fazer a tal da fendinha. Poder botar o botãozinho, certo? Aqui, ó. Esse pedaço todo, onde eu vou pregar na lateral. Eu também deixo pra costura. Vamos lá! Tá saindo, hein? Glauciene. Mora em Timóteo, Minas Gerais. Glauciene. Um beijão pra você. Um beijão pra todos os meus seguidores de Timóteo. Vai divulgando o nosso trabalho aí na tua cidade. Que eu tenho certeza que aí tem muita costureira. Ó. Centro costas. Que vai casar com a lateral costas. Vamos fazer ela agora, né? Vou pegar um outro papel aqui. E agora eu vou fazer o moldezinho da lateral costas. Tá? A lateral costas não tem nada aqui que eu precise beliscar a cava. Nem nada. Então, é só eu copiá-la como ela tá. Ó. Passo pela parte aqui externa da pence. Vou mostrar uma coisa pra vocês a respeito dessa pence, tá? Conceição Nunes de Botucatu, São Paulo. Beijo grandão pra todo mundo aí de São Paulo, pra Botucatu. Um beijão grande pra Conceição Nunes. Muito obrigada. Ó. Deixei um centímetro de costura aqui. E deixei um centímetro de gordura, de costura na cava, tá? Ó. Na barra nada. Na lateral já tem. Estamos chegando lá, hein? E essa aqui é a lateral das costas. Olha. Costas. O que eu queria falar com vocês sobre aquela pence é o seguinte, ó. Observe que quando a gente coloca o molde sobre o outro, aqui, ó, fica um vãozinho. Esse vãozinho faz o quê? Quando você for costurar, você vai fazer assim, ó. Aí o vestido vai ficar com a medida da sua cintura. É exatamente como se você tivesse feito a pence. Só que a gente fez um recorte, então a gente pegou e escondeu a pence ali dentro, tá? Então, essa aqui é a lateral das costas. E agora falta a gente fazer as limpezas. Vamos começar aqui, ó, pela frente. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Bota aqui. Bota aqui na dobra. Copio aqui aonde eu defini que ia ser a minha altura. E copio o restante todo. Igual eu fiz quando eu fiz o molde da frente, tá, gente? Ó, todo igual. Com o pique. Aqui embaixo eu não preciso deixar nada, porque eu já defini a altura. Aqui eu deixo pra costura. No ombro e no decote não deixo nada. Faço o pique aonde vai terminar. E essa daqui é a minha limpezinha, ó. Tá? A limpezinha da frente. Não pode fazer a limpeza inteira, tá, gente? Ah, a limpeza pode ser inteira. Não pode. A limpeza tem que ser feita assim também, porque o recorte tem muita anatomia, tá? Senão vai dar errado. Ai, mas o meu forro, eu vou usar aquele forro de malharia. Não importa. Você tem que fazer toda a anatomia do seu vestido, tá? Não faz, não, porque vai ficar um serviço porco. Vai ficar feio. Não vai dar bom, não. Vai amassar seu peito. Ó, copiei a lateralzinha. Nada na altura. Nada na lateral. Deixo pra costura na cava. E deixo pra costura aqui, onde eu vou emendar. Onde eu vou emendar esse pedacinho? Vou emendar aqui. Tá? Ele encaixa aqui, ó. Frente com frente. E agora, vamos fazer as costas. As costas, esse pedaço aqui da limpeza, ó, não precisa, não pode ser dobrado. Não precisa e nem pode, tá? Ser dobrado aqui, ó. Porque o vestido vai ser aberto aqui. Então, você copia sem dobrar o papel. Exatamente tudo que você fez na parte das costas, você faz aqui, ó. Copia o pique. Aí, o que a gente fez lá nas costas? Aqui a altura é essa, aqui um centímetro de costura. No decote a gente não vai dar nada, pra ele ficar bem encostadinho do pescoço. Ombro já tem. Vou dar aqui o meu pique. E aqui na parte central, eu vou dar um centímetro de costura. Certo? Porque a peça vai ser aberta nessa parte central aqui. Inclusive, gente, eu preciso dar aqui, ó, na parte central das costas. É bom você botar o pique, indicando de onde até onde vem um zíper. Esse daqui da ponta não precisa, não, porque a azelha sempre é na pontinha do decote, tá? Aí, aqui você faz isso aqui, ó, e marca o pique na limpeza também, ó. Vou marcar junto ali igualzinho. E agora, por fim, a limpeza da lateral costas. Que é esse pedacinho aqui que a gente vai fazer. Vânia, de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Vânia, adorei o seu comentário. Muito obrigada, um beijo enorme pra você. Muito obrigada pelo carinho, pela torcida, tá? Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Espero que você esteja aprendendo. E o pessoal de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, aí, ó, fica ligado no nosso canal também, nos prestigiem. Você já deu um like no nosso vídeo hoje? Já curtiu? Já fez um comentário? Faz um comentário deixando o seu nome e a sua cidade, que a gente vai mandar beijo, tá? A gente tem uma lista grande aqui, mas a gente vai chegar no seu nome, sim. Acabou! Ha-ha! Caramba, gente! Olha que legal! Vamos ver como é que ficou, ó? Vamos lá, ó. Centro-frente. Quantas vezes eu tenho que cortar ela? Uma vez. E essa aqui é a limpeza do centro-frente. O fio é em pé também. E eu também tenho que cortar ela uma vez. Aí, na lateral aqui, vem essa parte aqui, que é o recorte, né? Aí, aqui, eu tenho que cortar duas, né? Uma pra esse lado e uma pra esse lado. Então, eu corto duas vezes e tem que ser um par. E essa limpezinha que vem aqui, eu boto o fio em pé também, e eu também preciso dela duas vezes um par. A frente tá pronta. E agora, as costas. Essa aqui, ó, fio em pé, como ela é aberta aqui, eu preciso dela duas vezes um par, bem como a limpeza também, fio duas vezes um par, tá? Então, é uma vez assim e uma vez assim. E aqui, a lateral das costas, fio em pé, duas vezes um par, né? Uma pra cada lado. Duas vezes um par é diferente de duas vezes, viu? Fio, duas vezes um par. Prontinho. Que vestido lindo, que tubinho lindo. Eu tô ensinando uma coisinha molezinha pra vocês, tá, gente? Antônia José de Belém no Pará, muito obrigada pela sua companhia, Antônia. Obrigada pelo seu comentário, pela sua torcida, tá? Muito obrigada a todos que estiveram comigo até agora e até a próxima. Tchau, Tchau.